Olá! Economia Solidária é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participo da nossa roda de conversa virtual de Holanda Canguçu, professora e ativista do Movimento de Economia Solidária em Minas Gerais. E Conceição Maria Tutuca, agricultora familiar, quituteira e educadora da Rede Mineira de Educadores Populares em Economia Solidária. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. E, Holanda, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Ô, Ricardo, o prazer é nosso, meu, da Tutuca. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Tutuca, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema que é tão precioso para nós, que acreditamos numa nova economia. Então, falando em nova economia, eu queria que vocês dissessem para a Gini, assim, rapidamente, o que é exatamente a economia solidária? Que conceito é esse? Que forma de ver o mundo é essa? A economia solidária, para nós, é uma outra economia, para contrapor a economia capitalista, porque a economia capitalista não dá suporte, nem de créditos, nem de formação, nem de assistência técnica para os nossos movimentos. De forma que a gente tem que criar outras alternativas, tá bom? E a nossa intenção é produzir e comercializar e vender, lógico, para poder ter o recurso para o sustento de nossas famílias. E um dos objetivos importantes, que é um princípio da economia solidária, se ela não estiver imbuída nesse princípio de cooperação, de autogestão e solidariedade, então ela não encaixa no bojo da economia solidária, que é uma outra economia que nós estamos construindo no Brasil desde a década de 80, quando a Cáritas começou. Eu entrei para a economia solidária muito depois, mas vi a Cáritas, de Ocesana, lá de Leopoldina. Ou seja, quando a gente fala em economia solidária, quem está no centro é o ser humano, não é o capital que é o mais importante, mas o mais importante é o ser humano. É isso, Tutuca? Economia solidária traz essa questão da valorização da vida mesmo. Como a Yolanda disse, a autogestão é muito interessante, é um mundo sem patrão. E quando a gente pensa isso, como assim um mundo sem patrão? É uma economia onde todos são donos, todos opinam no modo de produção, no modo de comercialização, dentro do comércio justo. e uma economia onde não há essa questão da exploração do trabalho. O homem explorando o outro, como é o capitalismo. É muito interessante que isso é um sonho. Não, é possível. Há cidades vivendo com moedas sociais, e outros modelos de recuperação de fábricas, onde todo mundo trabalha junto. E uma coisa bem bonita na economia solidária é a valorização do ser humano, da mulher e sem ofender o meio ambiente. É dos nossos princípios fundamentais. A gente, na economia solidária, tem toda uma outra forma de organização. Tem banco comunitário, moeda própria. E eu queria que vocês explicassem para a gente como funciona isso. O que é exatamente isso? Um banco comunitário com uma moeda própria? Como se organiza nesse sentido? Agora, nós já temos mais de 100 bancos comunitários no Brasil. Os bancos comunitários foram criados pelo próprio movimento da economia solidária. Porque nesses bancos, eles não têm lucro. Não existe essa palavra lucro na economia solidária. Ou o excedente, ele é aplicado em novas máquinas, novas produções, novas mercadorias, para o pessoal trabalhar. Ou então, é distribuído para os membros do banco. Em Minas Gerais, nós temos um banco que funciona muito bem, que é o Banclisa. O Banclisa, em Tioflotone, tem a secretaria. Olha como é que é importante as políticas públicas para o nosso movimento. Lá tem secretaria de economia solidária. Lá tem o conselho de economia solidária. Tem o fundo de economia solidária. E tem essa moeda que eles criaram, chamada LISA. Em função de homenagem ao grande padre que criou esse movimento lá em Tioflotone. Padre Giovanni. E em Maricá tem outro banco, que é uma grande referência também, que é o Banco Mumbuca, que funciona do mesmo jeito. E Maricá e Tioflotone são os dois bancos que estão mais em moda. Mas o primeiro, é o que eu acho mais importante, Ricardo. O primeiro foi lá numa comunidade palperma, lá em Fortaleza, e que eles sozinhos começaram a ter essa ideia. Olha que genialidade do nosso povo. Às vezes o nosso povo não tem estudo, mas ele tem sabedoria popular. E isso é que é lindo. Como eles foram os primeiros a ter ideia de montar um banco comunitário. E funciona muito bem até hoje. E isso é que eu acho lindo. Mas tem outras formas de economia solidária também, e de finanças, que eu deixo aí para a Tutuca completar. Mas explica então, já que a Alana jogou a bola para você, Tutuca, explica para a gente então como funciona essa coisa dessas moedas. Como funciona isso no comércio local, exatamente para a gente poder conseguir entender na prática o que é exatamente essa moeda social? Você imagina uma comunidade onde tem um banco que é da comunidade, onde você vai lá e retira a sua moeda de compra. Que é muito interessante. A gente já trabalhou nas feiras assim. Eu chego na feira, deposito 10 reais no banco e recebo a moeda Sinus, que é a moeda de São João del Rey. Deposito 10 reais e recebo 15 Sinus, porque o valor não está atrelado ao real. Para eu comprar os produtos da feira, olha só. Então, essa moeda é um outro jeito de você estar trabalhando as suas trocas. É muito interessante, parece muito complexo, mas não é. Porque há um entendimento que o dinheiro não é tudo nesse circuito. Você tem um outro jeito de pensar na comercialização. Por exemplo, eu vou te contar uma história. Nós construímos uma bandeira do Brasil em fuxico. Deu um trabalho danado. Muitos fuxicos, 300 e tantos fuxicos para fazer a bandeira. E nós fomos para uma feira, onde a pessoa se encantou pela bandeira e perguntou, mas eu tenho um xarope de umbigo de banana aqui, que é um xarope muito bom e eu quero trocar na bandeira. Houve a troca? Porque a economia solidária, ela traz essa questão econômica com outro olhar, entendeu? E a moeda social, ela também vem nessa pegada. Claro que toda questão econômica tem que ter retorno, porque o retorno é valorizar a vida, né? O trabalho, claro que tem que ter retorno econômico, mas não só é isso que está embutido. Há outras questões também. Eu acho muito legal falar sobre essa questão de finanças, porque às vezes a pessoa fica pensando que a economia solidária é apenas artesanato, agricultura familiar, associação de catadores, acha que é só uma pequena economia, mas ela é uma economia importante, porque ela tem essa parte de finanças, né? Que é muito valorizada na economia solidária, porque cada vez que vai trabalhando, que vai descobrindo novas alternativas, vai criando outras coisas para melhorar a vida dos trabalhadores e dos trabalhadores da economia solidária. Então, o que eu estava falando para vocês sobre a Cáritas, a Cáritas criou, nos anos 80 até hoje, os fundos rotativos, que juntam o povo mais da zona rural, que contribuem, vamos supor, com 20 reais por dia, por mês. Aí junta aquele dinheiro. No final do mês, sorteia qual daqueles pequenos agricultores que vai ficar com aquele recurso. Aí ele aplica lá na produção dele, compra tudo que ele precisa para plantar, semente ou alguma outras coisas, né? Então, e continua, ele ganhou, mas ele continua contribuindo, só que ele não vai ser contribuído, não vai ser mais sorteado. Então, todas essas são formas de finanças, porque o pequeno não tem acesso aos grandes bancos, aos bancos da economia capitalista, não tem. Quem governa são eles, é só para os grandes. Até além das cooperativas, porque o básico da economia solidária são as cooperativas, mas a lei da cooperativa ainda é uma lei que rege o mercado todo brasileiro, incluindo as grandes cooperativas, que não era para ser, mas precisava ter uma legislação própria para as cooperativas sociais, entendeu? E outra coisa, as moedas, o importante da moeda social, que você perguntou para o Totoca aí, é que a moeda social circula naquela comunidade, naquele território. E ali todo mundo aceita, os comerciantes, tudo reúne, conversa, e para montar o banco. Aí ali eles aceitam essa moeda. E essa moeda, ela é aceita pelo Banco Central. Há muitos anos, foi uma luta, que começou no Brasil também, a primeira questão financeira, foi com os créditos solidários, que são os bancos chamados Cressol. Esse Cressol entrou no Brasil pelo Paraná, mas hoje em dia nós temos na Zona da Mata vários bancos Cressol, né? E esse Cressol, na nossa região, lida mais com a questão rural, com os pequenos sitiantes, com a agricultura familiar. E todos eles são sócios desse banco, e todo o lucro é revertido para eles no final do ano. Olha, isso é uma outra forma de economia, né? Isso é possível acontecer. Uma economia social, uma economia solidária, e não para a gente entender que existe outro tipo de economia, não só economia capitalista, que fica na cabeça das pessoas, no senso comum, que para eles só existe essa economia. E, no entanto, existem várias. Economia popular, economia criativa, e economia solidária. Pois é. E a gente vai continuar esse papo daqui a pouco, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Eu acredito que o Brasil vai ser muito melhor se mais gente acreditar na economia solidária, mais gente apoiar a economia solidária. E uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei fazer artesanato, não sei fazer nada. Mas a pessoa pode começar a consumir os produtos da economia solidária. Então, ela já está participando de um grande movimento.